Para as pessoas que nos acompanham, pastor, que de alguma forma só tem uma amizade, um cativo pela Assembleia, mas ainda não se converteram, estão pensando fielmente em se converter. Qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que estão ainda em período de paquera, mas que estão pensando em tomar a atitude de se converter ao senhor? Na verdade existem pessoas que sabem que Cristo é o salvador, que sabem da eficiência do sacrifício do senhor Jesus, sabem também que precisam de Cristo para que tenham nele a vida eterna, mas ficam na dúvida. E na dúvida por quê, Jesus disse aos fariseus, os fariseus eram pessoas estudiosas das escrituras, eram religiosos dedicados, Jesus disse para eles, vocês examinam as escrituras porque acreditam-se conter nelas a vida eterna, porém são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter desvida. Então, essa é uma realidade presente aí nos dias de hoje. Há muita gente que sabe que precisa da vida eterna, sabe que Cristo é o doador da vida eterna, mas não querem vir a Cristo. E por quê? Porque vir a Cristo é como Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, muita gente desiste nesse momento, quando vê que para seguir a Cristo é preciso a renúncia dos próprios desejos, é a auto-negação. Sem dúvida. E é tomar a cruz de cada dia. Interessante, cada dia tem uma luta, né? É verdade. Uma ofensa a ser perdoada, e os filhos de Deus, eles viverão na Terra, neste embate, neste combate. E muita gente não quer entrar nessa luta, porque finalmente, pecar é, para a natureza humana, uma coisa deliciosa, todo mundo gosta. Quer dizer, abrir mão disso, fazer morrer a sua natureza carnal, como diz a Bíblia? Muita gente não quer. E aí fica nesse balanço, não sei se eu vou, não sei se eu fico aqui, né? Verdade. Porque a realidade, ela é muito, muito forte. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, Cristo quer viver a mim. Então, a vida cristã real, no seu sentido real, verdadeiro, é, de fato, uma vida de crucificação. Não é uma vida de delícia, é uma vida de crucificação, de luto, de batalhas. Nossa cidade está no céu, aqui não é a nossa cidade. Mas, finalmente, o que você me pediu, o que eu digo, qual é a palavra de conselho que eu digo a estas pessoas, que sabem essas verdades, que estão nessa dúvida. Então, é o convite para o evangelho que eu tenho que fazer nesse momento. Que essas pessoas tomem a decisão, se acheguem, venham a Cristo, porque o mundo passa com toda a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, vem pra Jesus enquanto é tempo. Não estou pregando exatamente o evangelho da Assembleia de Deus, é o evangelho de Cristo. quer seja através da Assembleia ou de outra denominação. O que interessa é que você venha a Cristo e busque nele a conversão genuína para que você seja um filho, uma filha de Deus. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Foi uma pregação. Eu gosto. Pastor, em uma das suas pregações o senhor disse, evangelho não é apenas renúncia, evangelho é morte. isso foi muito forte. Essa mensagem impactou muitas vidas. Até me arrisco a dizer que milhares de vidas. O senhor tem aí milhares de admiradores hoje nas redes sociais que acompanham o trabalho do senhor e alguns deles já disseram, já testemunharam que através desses pequenos trechos que são disponibilizados nas redes sociais aceitaram, se converteram, voltaram para Cristo. E eu sei que é um trabalho muito expressivo. Milhares de pessoas, não são dezenas nem centenas. São muitas pessoas que lhe acompanham. E em uma dessas mensagens o senhor disse que evangelho não é renúncia, evangelho é morte. qual a expressividade desse pronunciamento que o senhor trouxe dentro dessa palavra? Na verdade, eu estava fazendo uma exposição ministrando uma aula sobre a necessidade que temos de conservar o modelo da sã doutrina. Não corromper a doutrina. Aí, na oportunidade, nós fizemos uma avaliação das palavras de Pedro quando Pedro mostra aqui os falsos mestres, os falsificadores do evangelho, eles enganam as pessoas prometendo liberdade enquanto eles mesmos são escravos. Ok. Então, eles tentam iludir as pessoas ensinando, digamos, um evangelho mais fácil, um evangelho onde haja menor comprometimento das pessoas, assim, querendo associar a vida cristã com uma vida de liberdade, liberdade entre aspas, porque, na verdade, o que eles propõem é a libertinagem. Então, eu lembrei de um pregador de muita atuação aqui na nossa capital, no nosso estado, na década de 80, 90, que, para falar mal de nossas tradições ou da doutrina da Assembleia de Deus, ele gostava de argumentar que evangelho não é escravidão, evangelho não é mordaça, evangelho não é aprisionamento, evangelho, assim, quer dizer que a doutrina da Assembleia de Deus amarra, aprisiona, escraviza as pessoas. Então, ele usava essas expressões que evangelho não é essas coisas. Então, eu fiz essa citação e disse, é verdade, evangelho realmente não é mordaça, evangelho realmente não é aprisionamento, evangelho realmente não escraviza ninguém. Isso tudo é pouco para definir o que evangelho faz conosco. O evangelho é morte, porque evangelho é crucificação. E eu devo ter fundamentado exatamente nas palavras do apóstolo Paulo, que diz que já está crucificado com Cristo e já não vive. Já não vivo eu, diz ele, é Cristo que vive em mim, porque a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé do Filho de Deus. Lembrando mais dois textos, o texto de Colossenses, capítulo 3, Paulo começa assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e nós que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus. O que é uma pessoa ressuscitada com Cristo? É uma pessoa que morreu para o mundo, para as práticas carnais e agora vive a vida para Deus. E há um outro texto que complementa maravilhosamente este. É o verso 15 do capítulo 5 de 2, da epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo diz assim, ele morreu por todos para que os que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para ele que por eles morreu e ressuscitou. E se alguém está em Cristo, é o verso 17, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez de novo. E o capítulo 6 da epístola de Paulo aos Romanos é um capítulo de muitos versos e em muitos deles Paulo trata desta questão da pessoa que abraçou a salvação em Cristo, essa pessoa morreu para o mundo de tal modo que o seu corpo agora não está mais a serviço da injustiça, mas está a serviço da justiça. Então, o evangelho ele produz uma mudança e o evangelho que não muda a vida da pessoa é falsificado, porque a finalidade do evangelho é converter a pessoa de homem velho que anda conforme a natureza carnal a uma nova criatura que anda na direção do espírito. Ok, então este é o sentido. Evangelho não é só aprisionamento, evangelho não é só escravidão, evangelho não é só mordaça, evangelho é morte, porque evangelho é crucificação. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo em suas últimas palavras disse combater o bom combate, nos deixou nítido que a luta do cristão aqui nessa terra enquanto está aqui é um combate diário, não é pastor? E para se combater esse bom combate diariamente é preciso fazer como o senhor falou na sua mensagem, morrer para algum, morrer para os seus desejos, morrer para a sua vontade, estar capacitado, está moldado com todas as ferramentas espirituais para poder combater esse bom combate, acabar a carreira. Você me lembrou uma coisa muito interessante, a vida de Paulo é um exemplo lindo dessa verdade, porque quando Paulo faz sua carta para Timóteo, sua última carta, na qual ele inclui estas palavras, combater o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, veja bem, Paulo estava na prisão Mamertina em Roma, já sentenciado à morte, o dia da morte dele já estava marcado, e mesmo assim, ele está escrevendo para alentar, para consolar, para orientar Timóteo como conduzir o rebanho de Deus. Então vejam, como Paulo é um homem que estava vivendo a vida conforme Deus, e não conforme exatamente a vida humana, no sentido da natureza carnal, porque se fosse assim, ele estaria cheio de desalento, cheio de ódio, estaria amaldiçoando, praguejando pessoas, então como ele era nova criatura, como ele estava crucificado para o mundo e o mundo para ele, no coração dele não tinha lugar para ódio, nem para desespero, nem para desalento, nem para maltratar a ninguém, ele está cheio de Deus, quer dizer, ele vai morrer publicamente, num martírio, um espetáculo para os romanos, mas ele está tão cheio de Deus, que ele se regozija, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, me resta a coroa da justiça, não há desespero, há expectativa de glória, então essa é a diferença que há entre uma pessoa que vive segundo o Espírito para uma pessoa que vive segundo a carne, se Paulo fosse um homem não nascido de novo, não transformado pelo Evangelho, ele não teria jamais escrito uma epístola deste modo, se escrevesse alguma coisa era para amaldiçoar, era para derramar ódio e para fazer o mal. Era para praguejar, mas ele entendeu que ele estava próximo do amor, o amor porque o amor ele estava cheio de Deus estava cheio de Deus estava cheio de amor a Bíblia diz que quem está perto de Deus quem ama está perto de Deus porque Deus é o próprio amor é verdade isso é extraordinário pastor, me alegra muito estar conversando aqui com o senhor porque a gente pode sentir a presença de Deus em um bate-papo assim tão simples, tão natural é porque quando se fala das coisas da Bíblia isso me motiva isso me dá entusiasmo isso me emociona isso me dá muita alegria